Música Uma dupla quando canta Um pensamento se centra Quando a plateia escuta O poeta se concentra No canto que tem zoada A poesia não é A plateia é consiga E Jesus é quem determina Um balcão em cada par Com um bebo em cada esquina A cantoria domina A salva nordestina A natureza que ensina O que o poeta da vida As horas passam velozes A noite tão intimida E quem se ama de coragem Vence as batalhas da vida A luta não intimida E o corpo da dor na mente E quem ouve o que a gente canta E está na frente da gente Quem faz a verdade As coisas que a gente fala Que a poesia é tão santa Que é preciso aproveitar Meu verso tem uma escala De um mundo belo e sem fim Eu ronto pra trabalhar E a noite não cantar E a noite não canta ruim É tanto que às vezes canto Que sinto medo de mim A noite se não é ruim Tem desafio e disputa O repetista conhece O desafio e a luta A beleza com que eu canto Está muito em quem me sou O que a gente executa É mundo superior É terra que a água molha Deve que manda calor Coisa que só se encontra Na alma de um cantador A vida do trovador É muito mais que um capricho A mulher é a viola E a residência é o bicho Cantar pra quem não escuta É jogar ouro no lixo Por isso que eu capricho Sem esquernar a façanha Quero perder e ganhar Que a vida é perto e ganha Pra satisfazer a mim E a mulher que me acompanha Cantar é uma campanha Que eu nunca deixo indeciso Fazer zoada pra quem Tá cantando de improviso Se não ofender o grito Mas se parar é o juízo Eu me responsabilizo Na dor e no acalando Por mais zoada que venha Eu não vou sentir espanto Que eu só sou feliz com o povo E com os versos que eu canto O improviso é mais santo Do que barulho e recreio Mas só entende o que eu digo Quem do peço está no meio Não tem quem refina açúcar Se tiver pedra no meio Não aprende o receio Que não tem necessidade O que eu quero é sentimento E a palavra verdade O coração com amor E sem falta sinceridade A minha felicidade É viver tão paralelo Só que cabeça de prego Não valoriza do ego E com certeza só entende Idioma de martelo Eu vi do mundo No castelo Com escada pra descer A luz do meu sentimento Farol pra me aquecer E da viola Pisa santa Pra amar até morrer Quem canta para vencer Do Brasil até a troia Quando improvisa Não para Quando remete Não apoia E quem joga pedras Aos poucos Perde o seu tempo E a joia Onde um povo Me apoia Eu não me sinto O juízo Eu vou agradar Quem me abraça Eu me responsabilizo No som do grito Eu canto E nos versos Que eu improviso Fazer versos De improviso Uma arte inteligente Mas necessita Que o povo Entenda O que a gente sente E a cantoria Não depende Do vale Exclusivamente Quem nunca escuta Ou repete Hoje a noite Se aproxima Só é pior que Sei lá A neta E oração E rima Que no lugar Que tem ouro Ninguém roda Lama em cima Quem não compreende A rima Mas gosta De outros partidos Que escutam Hip hop E os franqueiros Ilumidos Só vem numa cantoria Pra descansar Os ouvintes Mas aqueles Ilumidos Que só Me escutam Com ato Que não Quer ser De repente Não levam Nem o retrato Recebem a mostra Divina E depois Rebola No mar Cantoria Cantoria É o retrato Desta arte Que eu me entrego Mas colocar Cantoria Numa cabeça De prego É dar conceito Pra doibir Se na caminha Certo Por isso Que eu carrego O meu nome Como um dono Mas se aplica A repente Na mesa Bruna O leitor Está botando Um cabelo No velho E seu professor O nome Do cantador Numa cantoria Nasce Mas tem Ouvinte Que às vezes Tem tanta Falta de classe Que se o som Não fosse alto Não tinha Quem Estupar Como um cabelo De classe Aonde a plateia Está Na cabeça De quem Nunca Sabe No verso Que há É medo Que está Botando Em cabeça De ti Seguro Segundo Padre São João Pai Um dia Me ensinou Que arrundiasse A fogueira Dizendo São Pedro Esforço Santo Antônio Me mandava E São João Igual Igual Vitor Como Nó Descita Sou Eu sei Sem ter Deus Dar Em qual Mês Dá-se a colheita Em qual É Cante Enjoar Enquanto Os palcos Tem O fojo Que dá Pra cá E Pra Escreto O Marino Estado São João A moça Pena Uma Água Manda Pacia Portava Junta A janela Pra Ver Se Chega No Rosto Quem Ia Casar Com Ela Qual É A Foila Amarela Que É Comida Pro Rebanho Quantas Noites Possui Lua No Ano Sem Ser Estranho E Qual Dia Que A Pessoa Não Presta Prato Na Banho Pra Pastorar O Rebanho Eu Fui Muito Acostumado Pra Rebanhar Mais Ovelha Teu Irmão Chamava O Gado E O Meu Tio Ensinando Porta Vida Antimaçado Qual É O Lugar Que O Gado Dorme Pense Em Ter Conflito Qual É O Manto Inverno Que Eu Sei Que Fica Bonito E Qual É O Peso Da Tábua Que Dá Pra Matar Dos Queres Qual É O Jeito Do Grito Que O Lindo A Não Sacode Qual O Roca Vinha Cada Costa E O Alimento Do Bode E Pago O Peso Da Carna E O Rume Do Nosso Pote Qual É A É Que O Pote Se Reproduz No Sartão Quantos Grãos A Gente Bota Numa Cova De Feijão Que Se Passar Da Pedida É Ruim Pra Germinação Só Só Quem É Lá Do Santão Que Tudo Lhe Representa Sabe Que O Sabiá Alegre Gosta De Pimenta Qual É A Cor Do Melão Do Sabiá Se Alimenta Como O Moino De Pimenta Fica Mais Forte E Atente A Hora Que O Jumento Relincha Que O Sol Tá Quente Igual O Momento Que O Galo Começa A Acordar A Gente Quem É Lá Da Guerra Quente Chama A Signora De Santa Sabe Qual É A Lagada Que Sabe Estragar A Planta E O Patacelo Se Vida A Palavada De Sim Quem Comparteste Se Canta Conhece Toda Batalha Sabe Quantos Paus Precisam Pra Fazer Casa De Palha E Com Quantos Ganchos A Gente Começa A Fazer Cacar Quem É De Lá Não Se Paira Onde A Luta Continua Sabe Que O Fura Barreira O Pico Parece Puro E Sabe Que O Tão Manual Doar Acosta De Noite De Lula Quem Não Se Criou Na Rua Sabe Traduzir Pro Povo Quando É Que Uma Vaca Rejeita O Peseu Novo E Com Quantos Meses A Franca Bota O Seu Primeiro O Quem Quem Da Terra Do Povo Que Com Isso Se Acostuma Sabe Também Que O Queba Nem Carvalho Nem Estruma Mas Arranca Batata Tem Pome Sem De Condado Nenhum Quem No Sertão Se Acruma Reconhece Toda Estrada Sabe Sabe Meses Que O Canal Começa Sua Doada E Com Quanto Tempo Que O Franco Da Primeira Cantava Quem É Da Terra Estimada Que A Gente Chama Sertão Sabe Que O Urubu Tem Asas Como Avião Todo Dia Com Em Cade Sem Gastar Nenhum Cus Tem Cinco E O Sertão Conhece Toda Mamata Sabe Que O Escorpião Quando Vê Fogo Se Mata E Com Quantos Métrios De Rama A Gente Arranca Matar Quem É Da Terra E Sá Do Sertão Quem Atrai Sabe Que Até O Gado Foi Criado Por Deus Pai A Gata Sai De Três Cores Porém O Gato Não Sai Tchau Tchau. 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 Você agora também paga o coelho que eu sou Outro amigo nos pagou e dou obrigado somente Eu não vou contratir uma mesmo ela sendo gerente Que ela não tá preparada pra poder pagar a pena Minha velha tá presente, só ela não cola fora Eu também não chamo a véia que vai ser sua senhora Se eu convidar ela acaba o namorante da mora Mas a véia eu chamo agora e eu sei que ela não se atrasa Que ela tanto ganha muito como sabe o que se arrasa E a justiça vai ser justa vem que começa a brincar Oh, pois é que aqui na casa o som tá ficando ruim Está soltando uma vida, não sei por que faz assim Se a véia não lhe pagar pode até pagar a mim Chamei ela, sou ruim, mas eu chamei, tá chamado E ela tem que vir pagar qualquer dinheiro arranjado Que é pro namorado não ficar desmoralizado Se ela der uma grado, a dupla ninguém reclama Ela vai ser sua esposa, você não nem quer, ela ama Ela que paga é aqui e a você paga na cama Isso aí não é programa, o que o colega propôs Sabe que a grana que eu ganho é repartido pro dois E o que ela pôs agora eu vou devolver depois Isso que ela compôs, eu já sei como é que vem Oi, irmã, presta atenção, agora eu me lembrei bem Ele está fazendo isso pra você pagar A minha que me dervei pagou bem ao nosso lado E se uma não lhe pagar o negócio sai errado Aí vai ser o colega que sai desmoralizado O meu bom me para bujo de tanta simplicidade Quer que se briga e se espia minha palavra é verdade Batei em você e eu bato sem haver necessidade Eu aqui nessa cidade vi só pra fazer meu show Dos repentistas valentes eu o mais valente sou Minha festa, mas se acaba a faltar um homem chegou Você não é o que eu sou, eu vim de estar longe de ser Tanto e do jeito que eu canto, que é trago o povo entender Batendo em você e eu bato sem achar ninguém bater Você acha que viver é somente um apetrecho Mas cabra e supo e poeta eu nunca cruze em meu queixo Você atrás eu não quero e cantar na frente eu não tenho Mudar cabeça eu não deixo que seu capricho é barato Se quiser mudar em mim eu dou pois em seu sapato Rebenda brilhando tem que ridir o tomo no mar Esse seu grito é mais chato do que tive com a mania E o povo já descobriu que essa sua cantoria A metade é de razoeira e a metade é de ladrinha Essa sua companhia e eu não dou bens pela vida A violeta é boa, a sua noiva é linda Você tem quarenta anos e não cria o vergonha aí Pra ver se o tempo do fim tem que você melhora o seu bato Precisa estudar cem anos e trezentos vira santo E viver mais quinhentos anos para cantar do meu pai Isso não me faz espanto, louco do interior O seu jeito de maturro, sua pele e sua pôr De na brasa esse seu pai vem querendo ser cantador Você diz que é cantador, mas não sai do gabinete Diz que é bravo, tem cultura e que é bom pra qualquer emprego Mas só na hora do pau você foge do cacete Dessa palavra cacete eu nada vou te entender Porque não fala direito para depois não sofrer Quer dizer que paz é fácil, mas o difícil é fazer Você não pode entender porque escuta ruim Mas eu quero repetir pra você que está nos vim Cacete é o que o todo dia fedelon leva de mim Dessa palavra é assim e eu morro dela e não passo Você só fala em cacete que tá na mão ou no braço O cacete é minha mão e a caça é seu espinaço Cacete não toma espaço em todo e em qualquer lugar É aquilo que o soldado bota cabra pra chorar E também a coisa que eu dou a quem não sabe cantar Acostumado a cantar com o recordista forte Assumbrei o Vila Nova, Sebastião foi sem sorte Quanto mais nesse matudo do Rio Grande do Mar Eu fui quem mais trouxe sorte pro mundo da poesia Cantei desde Vila Nova, Sebastião, ventanilha Mas você vive pensando que o suado é cantorio Mas você suado eu queria para me deixar nervoso O seu corpo é de matudo, a voz de tubérculoso Não sei porque a bandeia namora esse senor Se acha melodioso, mas só canta na carreira Pensa que essa embalagem é cantiga De primeira de dez palavras que diz de sete a oito é besteira Eu nunca disse besteira, é bom que não se confunda Todo mundo me respeita, eu boto força na corbunda Os outros eu bato no verso e você é de pé na punta A sua ponta é profunda, mas não anda e nem espoca O que eu canto o povo entende e até nunca pensa O que você parece que canta com uma batata na mão A sua cabeça é louca, a metade é subvencia Você para e me dá cego, solta a falta da bacia Não pense que safadeza e faz a boa danquia Não vi até este dia cantador do meu tamanho No seu azul deu-lhe a fogo, no seu lago eu me banho Não puxa a faca que eu tomo, não tem bombeira que eu canto Para a palavra e tamanho, o couro branco foi tacado E a nova eu me emprendei, Diniz, pois passou puxado Ou se eu acabo sendo e rebolo o resto no mar Mas eu mesmo sou retrato de um vato e mesmo odioso E eu batendo e vendo amor mesmo sem ser preguiçoso Tô vendo que estou ferido no estatuto do imposto O pavão misterioso se canta me surpreende Mas cantando de calmismo sua cabeça não rene É vinho bater no jeque que luta, mas não abre Vendo amor me surpreende com tudo que ele aparece Na vida ele nunca sobe na cantoria e ele desce Quando conversa gagueja e quando improvisa em doidez Mas se você enfraquece da minha situação Tá falando de gagueira quando não tem precisão Eu posso copar falando, morrendo, repente não Eu lembrei do meu irmão o que eu vi nesse momento Você é aquele ditado que disse sem sentimento Na terra que não tem onça, quem come negro é jumento Sendo assim eu apresento, pois negro eu não pude ser A sua cor e a minha não pode se parecer Sendo assim a coisa é um jeque